Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer uma leitura para vocês sobre a crise da Venezuela, sobre Bitcoin. É o relato de um venezuelano que viveu essa crise. O artigo foi escrito por Carlos Pena, foi publicado no site do Instituto Mises Brasil no dia 22 de setembro de 2017, já faz uns nove meses. E só um disclaimer aqui, é a terceira vez que eu estou fazendo essa gravação nas outras duas, eu tive algum problema e eu perdi o áudio inteiro. Então eu espero que, então dessa vez a gravação vai estar bem treinada, a leitura vai estar muito bem treinada. Então eu vou começar logo de cara. O Bitcoin foi o que impediu minha família de morrer de fome na Venezuela. Nota do editor. Não importa se você considera o Bitcoin uma moeda, um ativo altamente especulativo e de extremo risco, ou simplesmente um modismo temporário que irá desaparecer futuramente. O fato concreto é que hoje o Bitcoin é uma ferramenta, criada pelo livre mercado, que possui a virtude de tornar as pessoas completamente independentes do sistema bancário convencional, o qual é controlado pelo governo. E a importância disso não pode ser menosprezada. Em países devastados por uma hiperinflação e sofrendo com severos controles cambiais e impostos pelo governo, o que praticamente impossibilita as pessoas converterem a moeda nacional em dólares para poder importar itens básicos, poder recorrer ao Bitcoin pode significar a diferença entre preservar toda a sua poupança acumulada durante uma vida de trabalho ou perder completamente tudo em decorrência das políticas do governo. Pode significar, em suma, a diferença entre continuar vivo e definhar. E é isso que está ocorrendo na Venezuela, um país cuja população, uma minoria é verdade, mas crescente, está cada vez mais recorrendo ao Bitcoin para conseguir sobreviver. A Venezuela já é o principal mercado de Bitcoins na América Latina. No relato abaixo, um venezuelano que vive nos Estados Unidos, e que prefere se manter no anonimato por motivos óbvios, relata como o Bitcoin ajudou sua família a não ter sua riqueza financeira destruída pelo governo da Venezuela e, com isso, não morrer de fome. Estou escrevendo isto em resposta a comentários que recebo quando tento explicar o que é o Bitcoin. Foram incontáveis as vezes em que pessoas pouco informadas já me repetiram que Bitcoins são utilizados apenas por criminosos e lavadores de dinheiro. Quero aqui rechaçar este mito e explicar como o verdadeiro potencial dos Bitcoins é muitas vezes maior do que o mercado negro jamais poderá ser. Sou venezuelano e moro nos Estados Unidos, mas minha família, meus pais e irmã, mora na Venezuela. O Bitcoin não apenas está literalmente salvando minha família da fome, como também está lhes garantindo a liberdade financeira que lhes permitirá emigrar num futuro próximo. Para aqueles que não estão bem informados sobre o que está acontecendo na Venezuela, eis um brevíssimo resumo. Um governo socialista incrivelmente incompetente está no poder desde 1999. 2. Com o intuito de financiar suas fantasias socialistas, esse governo passou a imprimir dinheiro sem parcimônia. Isso gerou uma hiperinflação avassaladora e a moeda perdeu todo o seu poder de compra. 3. Para evitar que a população se livrasse dessa moeda hiperinflacionada e passasse a comprar moedas estrangeiras, o governo venezuelano a tornou inconversível. Ele impôs severos controles cambiais, os quais tornaram impossível para as pessoas converterem a moeda nacional, o Bolívar, em qualquer outra moeda estrangeira. 4. Assim, se você é um empreendedor e precisa importar algum bem de capital ou de consumo, você precisa da estrita aprovação da burocracia estatal para trocar a moeda nacional por dólares americanos. 5. Isso fez com que empreender ou mesmo administrar um simples comércio se tornasse praticamente impossível. Para continuar funcionando, você tende ou comprar dólares no mercado negro, a preços altíssimos, pois o vendedor não quer abrir mão de dólares em troca de uma moeda, o Bolívar, extremamente inflacionada. 6. Quando os preços do petróleo caíram, o governo praticamente perdeu suas receitas, o que o fez intensificar ainda mais sua impressão de dinheiro, acelerando a hiperinflação. As estimativas são de que a inflação de preços será de 1.800% em 2017. 7. Apenas de 2013 até hoje, a inflação acumulada está em 31.000%. Foi em 2014 que a situação começou a ficar realmente péssima na Venezuela. Naquele ano, meu pai tinha uma oficina, até então bem sucedida, de conserto de aparelhos de ar-condicionado. Mas ele já pressentia que as coisas só iriam piorar dali por diante. De início, pensamos em abrir uma conta bancária nos Estados Unidos e converter todos os nossos bolívares para dólares, enviando dinheiro eletronicamente para lá. Mas isso se mostrou impossível por causa dos controles cambiais. Como segunda hipótese, pensamos em recorrer ao mercado negro para converter todos os nossos bolívares em cédulas de dólar, para então levar pessoalmente todo esse dinheiro em espécie para um banco imaricano. Mas havia vários problemas logísticos que impediam essa operação. Para começar, transportar fisicamente o dinheiro para fora do país era algo totalmente inseguro. Caracas é uma das cidades mais violentas do mundo. Sequestros de famílias que estão dentro de um carro parado no semáforo são corriqueiros e as pessoas são assassinadas apenas por causa de seus telefones celulares. Neste artigo, há um vídeo de um assaltante sendo queimado vivo em público na Venezuela. Para piorar, a polícia aeroportuária é totalmente corrupta e abertamente ladra, de modo que nosso dinheiro poderia ser facilmente confiscado. Por fim, pensamos apenas em converter nossos bolívares em dólar no mercado negro e manter esses dólares em casa. Mas isso também gerava dois problemas. O preço dos dólares no mercado negro e a insegurança de manter esses dólares em casa. Não só a polícia do governo podia fazer batidas, como também assaltantes podem fazer arrastões. Este era o cenário. Em 2014, o Bitcoin ainda era uma tecnologia muito recente e toda a minha família ainda era cética quanto a ele. Mas não havia nenhuma outra alternativa. Foi então que começamos a comprar. E isso nos salvou. Adiantemos agora para 2017. A economia da Venezuela está morta. Meu pai perdeu sua oficina de ar-condicionado, pois o povo não tem renda para isso. E as pessoas da vizinhança, que eram de classe média e classe média alta há apenas alguns anos, mal conseguem comer uma vez por dia. Porém, minha família, graças à contínua subida do preço do Bitcoin de 2014, se tornou parte de uma minoria afortunada que ainda tem condições de comprar comida, de ajudar a alimentar seus vizinhos e de potencialmente emigrar para outro país no futuro. Em meados de 2014, o Bitcoin custava 40 mil bolívares. Hoje custa 36,4 milhões de bolívares. Aumento de quase 900%. O que protegeu minha família da hiperinflação. Como funciona? Na Venezuela, há várias maneiras de as pessoas transacionarem Bitcoin. Na mais tradicional, você transfere Bitcoins via smartphone para o vendedor e ele então lhe repassa bens de consumo essenciais. Outra alternativa é você transferir Bitcoins para uma pessoa em troca de bolívares em espécie. Isso é muito comum. Imagine, por exemplo, um mecânico que passou o dia inteiro consertando carros em troca de 2 milhões de bolívares. Ele sabe que no dia seguinte esse dinheiro já não valerá muito. Logo, ou ele gasta imediatamente esse dinheiro ou ele troca por Bitcoins. Seu vizinho, por sua vez, possui Bitcoins e quer vender um pouco em troca de bolívares, pois tem de pagar suas contas e comprar comida nos supermercados estatizados. Mesmo porque o Bolívar é a única moeda de curso legal na Venezuela. Logo, esses dois irão transacionar e o mecânico não mais terá um dinheiro que perderá poder de compra no dia seguinte. Também outra alternativa é você transferir Bitcoins para uma pessoa em troca de bolívares em espécie e então usar esses... Perdão, eu vou recomeçar. Também outra alternativa é você transferir Bitcoins para uma pessoa em troca de dólares em espécie e então usar esses dólares no mercado negro para conseguir muitos bolívares, com os quais irá comprar bens essenciais, como comida. Na Venezuela, o dólar em espécie no mercado negro é mais caro que um dólar em Bitcoin, pois a demanda de dólares no mercado negro é maior. Sendo assim, muitos venezuelanos ganham dinheiro com essa arbitragem, vendem dólares no mercado negro por 10 mil bolívares, número puramente ilustrativo, utilizam 7.500 bolívares para comprar um dólar em Bitcoin e então direcionam os 2.500 bolívares de lucro para comprar bens perto da fronteira da Colômbia, principalmente comida. Ou então, você pode fazer como é tradicionalmente feito nos outros países, trocar Bitcoins por bolívares nas casas de câmbio virtuais. Na Venezuela, as mais populares são LocalBitcoin, CryptoBuyer e SirBitcoin. O fato é que o Bitcoin dá a qualquer pessoa a capacidade de transacionar livremente e de se proteger contra governos corruptos, incompetentes e destruidores de riqueza. Se os cidadãos da Venezuela tivessem convertido apenas uma pequena quantia de sua poupança em Bitcoins, isso já teria representado uma proteção incrível contra as destruições do governo. Conclusão. É claro que o Bitcoin, por si só, não vai tirar nenhum venezuelano da pobreza. Afinal, ele está imerso em uma economia devastada pelo governo, na qual o simples ato de produzir, empreender e comercializar foi criminalizado. Assim, não há como criar riqueza. Consequentemente, não há como cada cidadão usufruir desta riqueza que não foi criada. O que o Bitcoin pode fazer, e de fato fez e continua fazendo, é evitar que o governo destrua tudo o que o cidadão conseguiu acumular após uma vida de trabalho. É possibilitar que as pessoas ao menos consigam guardar sua riqueza em uma unidade de conta e reserva de valor que não pode ser destruída pelas políticas do governo. É, em suma, dar a liberdade de as pessoas transacionarem utilizando um meio de troca não deturpado pelo governo. Pode até ser que o Bitcoin desapareça no futuro. Porém, para mim, o que importa é que, no presente, ele salvou a minha família. Em um mundo de 6 bilhões de pessoas, a maioria das quais não tem acesso ao sistema bancário, ou mesmo não são aceitas por ele, e cada vez mais governos atacam direitos humanos básicos, invadem nossa propriedade, privacidade e inflacionam suas respectivas moedas, o Bitcoin pode não ser a salvação que queremos, mas é a de que precisamos no momento. Minha família na Venezuela é a prova disso. Por fim, quanto à alegação de que o Bitcoin é usado por criminosos, ela é inócua, pois o dinheiro em espécie também é. Aliás, sempre foi. E o fato é que os vários e possíveis usos legítimos do Bitcoin superam em muito eventuais usos com intenções maléficas. Os benefícios do Bitcoin só podem ser realmente apreciados por quem teve sua vida literalmente salva por ele. E esse é o texto. Então, esse artigo, mais uma vez, mostra a situação na Venezuela. O problema que o socialismo causa. O problema que a centralização causa. O problema que a estatização causa. E não basta a União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Alemanha nazista, não importa nenhum desses exemplos. A esquerda sempre insiste de novo. Sempre tenta de novo. E sempre faz milhões, milhões e milhões de vítimas. De novo, e de novo, e de novo. Eu não quero falar tanto de Bitcoin nesse vídeo. Eu quero falar mais sobre moeda. Eu quero falar mais sobre a importância das trocas. No último vídeo que eu publiquei sobre a Venezuela, eu já falei bastante sobre a importância de você ter uma moeda e qual é a consequência que se tem quando um governo pega uma moeda e inflaciona ela. E você acaba regredindo para um estágio de escambo. Nesse vídeo, nesse texto de hoje, o que está mais evidente, pelo menos para mim, na hora que eu li ele, nas vezes que eu li ele, é o quanto comida é considerado um... É quantas pessoas estão à procura de comida. Comida. Sabe essa coisa que você tem aí na geladeira, que você gasta um pouquinho? Vou colocar o seguinte. Hoje, na Venezuela, 60% da população está vivendo na extrema pobreza. 60%. 6 em cada 10 pessoas. 3 em cada 5 pessoas. Quantas pessoas você tem em casa? Quantas pessoas você conhece? 3 de cada 5 delas estão na extrema pobreza. Extrema. O que é extrema pobreza? É você ter 1 dólar e 90 centavos por dia. No Brasil, isso dá mais ou menos uns 7 reais. Estou considerando aí o câmbio de 3,1 reais para cada dólar. Dá 7 reais. Não paga as passagens de ônibus para a gente ir e voltar do trabalho. Não paga nem isso. O que você consegue comprar com 7 dólares? 7 reais. Por dia. Essa é a situação da maioria da população da Venezuela. A maioria. Acima disso, tem o pessoal que está na pobreza. 90% da população. Pobreza. Eu não conheço a definição correta de pobreza. Eu acho que é 10 dólares por dia. 5 ou 10 dólares por dia. O que são 10 dólares por dia? 30 reais por dia. Em um mês, isso daí dá 900 reais. 90%. 90%. 90%. O que você acha de 9 em cada 10 pessoas que você conhece, ganhar 900 dólares por dia? 900 reais por dia. Essa é a consequência do socialismo. Essa é a consequência de você centralizar as coisas. De você entregar para o governo todas as responsabilidades. De você permitir que o governo faça tudo por você. Por quê? Porque o governo, ele não está interessado em te salvar. Não está interessado em te ver bem. Não está interessado em nada disso. Está interessado em te explorar. Vou deixar um pouco a filosofia política de lado e me concentrar um pouco mais na economia. Quando você tem... Vamos pegar um... O que o Bitcoin faz de tão importante? Ele faz a descentralização. Tem um autor chamado Andrés Antaponoulos, que é o maior especialista de Bitcoin do mundo. E ele fala que a blockchain, que é, para quem não conhece, para quem não sabe, que é uma das tecnologias por trás do Bitcoin. É o livro contábil do Bitcoin. Ela é apenas uma das tecnologias por trás do Bitcoin. Uma das outras... Ele cita quatro, eu não lembro quais são as outras duas. Uma das outras é a descentralização. O Bitcoin, ele conseguiu fazer a moeda ser descentralizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem um ponto único de ataque. Se você é uma organização que quer oferecer um bem, um serviço, qualquer coisa. E você é a única organização desse tipo, você vai ter um prêmio na sua cabeça. Porque você tem muito valor agregado. Sem você, aquela comunidade não vai ter aquele produto ou serviço. Vamos pensar, por exemplo, em água. Só existe uma empresa de água. Se essa empresa morre, a população vai ficar sem água até surgir uma nova. Se essa empresa tem todo esse poder, ela pode ser atacada por hackers, por criminosos, por qualquer tipo de coisa. E aí, vamos pensar em hackers que estão mais próximos do que eu quero falar. Se esses hackers querem invadir essa empresa, eles têm que burlar o sistema de segurança de uma empresa. Se eles querem invadir um banco e roubar, fazer transferências das contas correntes, eles têm que invadir um banco. O sistema de segurança de um banco. Quantas vezes vocês acham que um hacker é capaz de ganhar de um sistema financeiro? O número que eu tenho é que, uma vez por semana, um banco sofre um ataque bem sucedido de hacker. Uma vez por semana. É muito, né? E por que esse número é tão grande? Porque você tem um ponto de ataque e você tem um prêmio enorme por volta disso. Isso vai estimular indivíduos mal intencionados a atacar essa instituição. Isso, assim, as regras do livre mercado explicam isso acontecendo. Explicam por que isso acontece. Porque, como você tem um milhão de indivíduos diferentes tentando atacar aquela instituição, eventualmente algum deles vai acertar. Eventualmente algum deles vai usar a estratégia correta e vai ganhar do sistema de segurança. É questão de tempo. É muita inocência acreditar que esses sistemas são assim tão robustos. Por mais robustos que eles sejam, eles têm vulnerabilidades. Eles podem ser quebrados. E uma vez por semana isso acontece. Qual que é a diferença para uma rede descentralizada? Para você quebrar essa rede, você tem que atacar a rede inteira ao mesmo tempo. Porque senão ela se reconstrói. O Bitcoin é isso. O Bitcoin, ele é uma rede descentralizada, gigante. É a maior rede, é o maior projeto de computação ocorrendo no mundo. Ele é ordens de grandeza maior do que o segundo, que é do Google. E essa descentralização da robustez. Por quê? Porque se você ataca um computador, um ponto dessa rede, você não afeta o restante. Você tem que atacar todos ao mesmo tempo. E fazer isso, além de ser inviável, não é uma estratégia ótima. Se o hacker quer ganhar dinheiro, é mais fácil para ele. Ele vai obter mais se ele seguir as regras do sistema ao invés de lutar contra ele. E se o hacker quer acabar com o Bitcoin mesmo, porque ele quer ver o mundo pegar fogo, ele vai ter menos aliados para isso, e ele vai ter uma rede inteira de computação resistindo contra ele. Inteira. Ele vai ser um indivíduo contra muitos indivíduos. Isso é descentralização, isso é o capitalismo, isso é o livre mercado. É você não ter um adversário, é você ter muitos adversários. E eles estão se ajudando, eles estão trabalhando em conjunto para realizar a atividade deles. Isso que é livre mercado. Isso que é o Bitcoin. Essa robustez, e essa robustez, ela funciona tão bem que, desde que o Bitcoin... Ó, vamos comparar. Cada banco é invadido aproximadamente uma vez por semana. Com sucesso. Bitcoin nasceu em 2009. Desde então, ele é passível de ataques, hackers. Mas nenhum até hoje obteve sucesso. E o Bitcoin funciona 24 horas por dia, ininterruptamente desde então. Nunca parou de funcionar? Nunca sofreu um ataque? Essa é a força de uma entidade descentralizada. Ah, mas você não tem gestão. Ah, mas para que eu preciso de gestão? Não preciso. Não preciso controlar. É melhor deixar ele seguir sozinho. Define as regras. Deixa as pessoas seguirem as regras. Desde que sejam regras boas. Então, eu vou trazer mais alguns artigos sobre Bitcoin. Especificamente sobre Bitcoin. Não vai ser aplicado a um contexto como esse de agora, que foi sobre a Venezuela. E eu espero que vocês gostem dos artigos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham se entretido. E uma boa noite. Tchau. Tchau.